Fala galera, começa mais uma edição do programa Sena Brasileira, diretamente da BAM TV, a TV da música eletrônica em parceria com o Urban Dance Records. Dá uma curtida aí no selo Urban Dance Records lá no Facebook, vai dar uma força aí pra gente também. E, meu, hoje convidado especial muito legal, muito bacana, diretamente do Paraná, Maringá, Adriano Ravec, o cara já tá produzindo músicas bacanas aí, já tá lançando lá fora, já tem o selo próprio, já tá tocando lá fora também, tá muito legal e a gente vai bater um papo legal com ele aí pra saber o que tá pegando. Tem também, eu quero dar um toque aí pra você que quer tocar sua música aqui ao vivo aqui no programa, cara, manda sua música pro e-mail que tá aqui embaixo, ó, você vai ler aí o e-mail. Manda sua música, mas manda com o nome bonitinho, nome do artista, nome da música, se tiver selo, manda também. E aí a gente toca sua música aqui no programa, no final do programa, certo? Quero dar um toque também pra você que nunca veio na DJ Ban aqui, meu, vem conhecer essa estrutura, um dos maiores complexos aí pra DJs e produtores do Brasil. Vem pra cá conhecer, você vai ver aí os cursos que tem disponíveis, cursos pra DJ, performance, mixagens, produção, enfim. Vale a pena você vir aqui conhecer a DJ Ban, certo? Bom, vamos começar o programa então, sem muita enrolação, já vamos entrar logo com o Adriano Raveco, vem pra cá, Adriano Raveco, vamos bater um papo aí, vamos trocar uma ideia. Prazer, Mendes, obrigado por você ter vindo. Prazer, cara. Obrigado por ter aceito o convite, o cara vem lá de Maringá lá pra fazer o programa aqui com a gente, e, meu, isso aí é satisfação pra gente porque valoriza muito, né, a nossa história aqui. E a gente faz aí exatamente o Sena Brasileira, e a Sena Brasileira, a gente faz aí o que pode pra divulgar o trabalho de todo mundo, só de produtores brasileiros, certo? Vamos fazer o seguinte, Adriano, fala pra gente aí como é que começou, como é que você começou, você é DJ e produtor? DJ e produtor, isso. Começou como DJ, obviamente. Comecei como DJ. Então, fala aí como é que você começou como DJ, depois como é que você começou a produzir, como é que você criou o selo, conta aí um resumo da história aí pra galera aí. Comecei a produzir em... Não, não, como DJ primeiro, né? DJ, é, comecei como DJ em 97, e 2009 comecei a produzir. Tá, e tocava tecno nas festas lá de Maringá e tal? Sim, tecno, tecno e tech house, um pouquinho de mínimo, mas o mais antigo não, esse novo. E daí começou a produzir em 2009, por quê? Como é que foi a história? Por que você começou a produzir música? Ah, quando começou a popularizar o lance do software, né, mais barato e tal, a gente começou a ter condições de começar a produzir, fazer música. Fazer mais ou menos com a sua cara, né? E aí depois, como é que veio o selo? Como é que é o nome do selo mesmo? Audio Brasil. Audio Brasil. Só que é Audio B. Audio B, legal. E aí como é que... Audio B significa Audio Brasil. Audio Brasil. Exatamente. E aí como é que foi a história de lançar o selo e tal? Então, a gente tinha um site chamado Audio Brasil, que era pra divulgar DJ e tal, pra divulgar festa, e aí a gente falou assim, pô, vamos começar a mexer com o selo, porque eu já tinha alguns contatos, já tinha lançado música. Aí eu fui atrás, peguei uma distribuidora e tamo aí até hoje. Legal. Tem música então do Audio B pelos todos os sites aí de download? Tem, tem. Então você que quiser aí saber, ó, acessa lá, Ravec, é A-H-A-V-E-C-K, tá? Não é com R, tá? A gente fala Ravec porque se pronuncia Ravec, certo? E dá uma pesquisada lá. Essa música que a gente tá tocando aqui chama-se Lucid Dream. É, Lucid Dream. Você lançou ela onde? É, pela Válvula Record, saiu um EP, e depois eu licenciei ela pela Diferentes Differing, que era uma coletânea. Legal. Só de tecno, assim. Legal. Que saiu um monte de, assim, artista importante, assim, da cena. Foi bem legal. Entendi. Cara, a gente precisa chamar o pessoal do Válvula Record, me linka com eles lá pra gente fazer o programa aqui. Eu acho que você fez com ele. Já devo ter feito. Sim, com o irmão dele, isso. Ah, exatamente, exatamente, que ele trouxe um disco e tal. Então, pela Audio B eu tenho um disco gravado também, em vinil. Ah, você tem um vinil? É, eu ia trazer, mas aí na mochila não coube, mas depois eu mando pelo correio. Depois a gente mostra aqui também, legal. Pô, legal mesmo. Vamos tocar uma outra aqui então? Qual que você... Eu só queria dizer uma coisa. Essa música, tem um festival na Europa chamado Awakenings, e o Pempote, que é uma dupla de alemães, tocaram ela lá, em 2015 agora, e tocaram também no Sonar. Essa música foi lançada quando? Foi agora, faz uns quatro meses atrás, essa música. E aí os caras já estão tocando no festival lá. Tocaram, tocaram. Legal. Vamos escolher uma outra aqui? Pode escolher. Não, escolhe você aqui. Pega, desce mais, desce. Gravity. Gravity é legal também. Pode ser? Pode ser. Vamos ver essa daqui então. Então pra você que chegou agora aí, e acessou a gente aqui, bom, estamos aqui com o Adriano Raveck, do selo áudio B, está tocando uma música dele chamada Gravity. Isso. Essa está lançada? Está lançada. Essa aí saiu pela MB Records, do Nicholas Bakker, que ele colocou numa coletânea dele também. Bem legal. Não só essa, como eu tenho uma outra também. Essa Analog Response também saiu pelo EP, que tem remix dele, ele fez um remix, e tem um remix do Pascal também. Vamos ouvir então o Adriano Raveck e Gravity. Pelo que eu percebi aqui, o teu som é mais, mais tecno. Mais tecno. Base tecno. Tecno, tecno. Não tem muita frescura, né? Na verdade, assim, eu tenho... Não é aquele tecno horse chorus with beach box beat to sleep house, né? Não, não. É o tecno-tecno. Tecno-tecno. Exatamente. Tecno surgeon. Gostei, gostei. Estilo surgeon, legal. Bacana. E, assim, eu tenho alguns remixes que saíram pelo selo do Marcos Carnaval, que é mais antigo, que é progressivo. Só que saiu uma outra fase minha, assim, que é mais comercial, que era bem interessante, que é uma coisa que eu gosto também. Mas, assim, para produzir mesmo, assim, como Raveck, aí eu sempre produzo tecno e tecno-tec house. Tem algum outro codinome seu que você assina de outro jeito? Eu tenho um projeto chamado The Unicorns, que é eu e um amigo meu, que é mais deep tech. O amigo seu é o... O amigo? É o Neobomb. Neobomb. Beleza. Então é o Adriano Raveck e o Neobomb, que tem esse projeto chamado Unicorns. Você tem trazido aí uma música para resolver. Então, mas eu ia trazer, sai correndo, né? Correirinha, correirinha. Mas depois a gente traz aí. Essa aqui, ó. Marcos Carnaval. Você quer ouvir essa? Isso, essa é boa. Vamos tocar essa daqui, então. É. Essa daqui eu já gostei, já curti pra cara. É. Boa música. Eu tenho... Você me manda as músicas? Manda. Eu tenho uma ou outra, só que eu tenho. É, eu tenho. Gostei, curti. Pegada tecno mesmo, né? Me lembra muito os clubes aqui dos anos 90. Essa música foi um remix que saiu de um EP dele, que ele lançou pela Nervous Records. Aí ele pediu pra mim fazer o remix, que é Tech House, assim. Nervous é a Nervous? É a Nervous, é esse mesmo. Pô, que legal, hein, cara? Get Down. Get Down. Essa música já tem mais ou menos uns cinco anos, já. Essa música aí. Mas eu gosto dela, é boa. Eu gosto desse estilo aí, Nervous. Tem uns hip-hop bons lá, né? O nome da música é Get Down. É Marcos Carnaval, que também é brasileiro, né? É brasileiro, que mora no Nova York. Moro lá. E remix de Adriano Raveck, pelo selo Nervous. É Nervous ou Nervous? Nervous, né? Nervoso. De Nervoso. Essa old fact é legal também. Essa uncycronis aí também é legal. Boa música. É. É até um brincão, assim, bem longo, assim, bem legal. Cai a casa. E, Raveck, como é que você produz aí? O que você usa? A gente tem um quadro aqui, cara, que a gente sempre dá uma sugestão aí pra quem quer começar a produzir e, sei lá, de repente a sua sugestão, eu sempre peço uma sugestão pro produtor pra ajudar, porque, assim, tem muita gente que fica meio que preso, só um software, sei lá. Eu acho que tem que meio que dar uma abertura no leque. Por isso que a gente sempre pergunta pra cada produtor qual que é a sua plataforma aí, o que que você usa e tal, como é que serve? E o que você indica também pra quem tá começando a produzir e tal? Eu usei muito tempo o Q-Base, né, o Q-Base, só que, assim, de uns tempos pra cá, quando eu comecei a só trabalhar com os hardwares, né, que eu uso só dois sintetizadores, é um Mono Evolver e um X-Station, então todas as minhas músicas só saem desses dois sintetizadores. A parte de bateria, é, a parte de bateria é no computador, mas, assim, a parte de síntese, é tudo em hardware. Então, assim, como o Q-Base já era um programa mais específico pra quem faz gravação, faz esse tipo de coisa, e eu achava que eu ia começar a usar o Ableton, que eu já usava, né? O Live Ableton? É, eu usava ele como se fosse um sampler dentro do Q-Base, em Rio Ar. Aí eu falei, pô, vou começar a usar direto, aí eu comecei a usar o Ableton, né, Ableton. Você sugere, então, o Live Ableton? É o mais fácil, é o mais direto assunto. Mais esses dois hardwares aí, que é o X-Station, eu tenho uma X-Station também, eu tenho o Live X-Station, eu tenho, é legal, né? Meu, porra, sonzeiro. E é um sintetizador, não é caro. Não é o pequenininho, assim, é o do 16, mas é o do 16, mas é legal. Eu tenho um de 49. É, isso aí é. E o outro hardware, qual que você usa? É o Mono Evolver, da Dave Smith. Cara, foda. É, porque ele tem um sistema de sequência, step sequência, cara, pra você criar frase, pô, então é muito mais prático. E agora que essa onda aí, principalmente... Sem contar a qualidade sonora também, né? Porra! E tem algum plugin que você recomenda aí pra galera? Pode ser um de master, qualquer um, assim, que você usa. Eu uso o pacote da Waves. Ah, legal. É, eu uso o pacote da Waves, que é, assim, pra fazer tratamento, né? E, assim, pra efeito, e agora eu não me recordo, né? Beleza. Então, você aí, pessoal, que tá ouvindo a gente aí, ó, já viu? Já deu uma dica aí bacana, o Live, é legal? É, principalmente quem quer começar a produzir Tecno, você vai ter que usar hardware. E usar o sistema de sequência do software, que é muito mais intuitivo. No computador, você fica muito ligado nos quadradinhos ali, e às vezes você não cria uma coisa viva. Entendi. E isso aí, cara, faz uma diferença muito grande. É uma sugestão boa que você deu aí pra galera. E você que quer saber mais, é só vir aqui na DJ Ban, vir fazer uma visita. É, meu, você não vai se arrepender. Tem o Museu Mens, tem aí os estúdios pra você poder ensaiar, gravar sets, enfim, treinar, entendeu? Você também vai conhecer aí os cursos de mixagens, performance, produção musical. Tem o software, tem uma baita loja aqui, tem tudo pra DJ, tudo que você imagina pra DJ produtor tem aqui na loja. Então, dá um pulo aqui na DJ Ban, vem conhecer e você não vai se arrepender. E você também quer mandar só a música pra gente tocar aqui no programa, manda no e-mail abaixo aqui, ó. E, cara, mas manda lá a música bonitinho, tá? Manda a música com o nome do artista, o nome da música. Eu já recebi música, track... 5. Okno, artist. É, um novo, um novo, né? Um novo e tal. Não tem como. Ó, essa aqui é boa também, Natal. Vamos tocar lá, ó, manda a música bonitinha, com o nome, com o nome da música, o nome do artista, se tiver selo, o nome do selo, e manda numa qualidade boa também, né? Pelo menos em 320, né? Você pode mandar em Wave também, não tem problema, beleza? Vamos tocar mais uma aqui então, Natal? Natal. Vamos ver, opa, vamos ver essa Natal então. Natal. Fala aí, que essa daí tá lançada onde? Essa saiu pela E-Rush, que é um selo alemão, que, na verdade, é um subselo da... chamado T-Bar, que é mais Deep Tecno. E esse é mais voltado pro Tecno, assim. E, assim, é um selo novo, tá começando agora, cara, mas eu acho que eles prometem, porque tá saindo muita coisa boa. E, assim, tem várias músicas dele, assim, entrando no top 10, assim, sabe? Top 10, não, top 100, da Beatport, assim. E eu acho que... E essa música, no caso, essa música aí, ela é uma das mais vendidas desse selo. Ah, legal. Como é o nome do selo mesmo? É... E-Rush. E-Rush? E-Rush. Legal. Tem alguma coisa a ver com o DJ Rush, não? Não. 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 Mas tem alguns caras lá, das antigas, assim, que eu vejo lá, assim, pô, Stanley Fran, assim, esses caras aí, tá tudo lançando também lá. Ah, legal. Então tá... Tá, tá, tá boa, é boa. Vamos ver então Adriano Ravec, nome da música Natal. Vamos ouvir um trechinho aí. É, porque eu fiz no Natal essa música, não tinha nome, eu coloquei Natal. Obrigado. E essa música é bem interessante, porque eu só fiz ela na Electribe. Só na Electribe. Só usou ela. Só ela, mais nada. Essa música. Você tem a Electribe lá. É S1. É uma S1. Aí foi assim, eu tava... Masteriza, produz tudo lá no home. É, tudo no home. Tudo no home. Legal, isso aí que é bacana. Vai bater. E deixa eu... Você tem uma música que você lançou no seu selo aí? Alguma sua aí, qualquer. Vamos tocar uma no selo, cara. É, Ancycronese. Ah, vamos ver se acha aí então. Vamos ouvir. Essa é do selo Áudio B. Áudio B. Essa é do Áudio B. Aqui tem vinil, tá aí também ou não? Eu não trouxe. Não? É porque ela é muito antiga, né? Ela tem, acho que mais de 15 anos que eu lancei ela em vinil. 15 anos não, porque você começou a produzir em 2009. Então eu falei errado pra você. Não entendo. Você começou a produzir em 2000. Tem mais de 15 anos. Em 99 então você começou a produzir. Não. Não, pera lá. Em 2009. Deixa eu pensar. Deixa eu pensar que eu sou ruim com as datas, pera lá. Não, não tem problema. Mas essa daqui tá... Quantos disso você tem lançado já no Áudio B? Ah, eu, cara, tenho mais ou menos uns... Mais assim, uns 100 releases já lançados. Ah, é? Já, tem muita coisa lançada. Mas assim, você lança os gringos também? Ou não? É assim, sim. Sim, muito artista gringo. Na verdade é mais os gringos do que os brasileiros. Ah, tá. Mas tem o Lupe de Curitiba, várias músicas dele. Na verdade ele começou na minha label praticamente. Hoje o cara tá tocando aí. Tem site tudo do Áudio B? Tem, tem. www.audiob.com.br Depois nós vamos pesquisar lá. E cara, você precisa me mandar essas músicas que eu tô tocando lá no Urban Dance Rádio. Pô, mando. Aliás, o pessoal que manda a música pra mim aí, sempre tá mandando música. Quero agradecer mesmo o pessoal que manda a música pra mim, todos os selos. Com certeza tá tocando lá no Urban Dance Rádio, que é no selo www.urbandancerecords.com.br. Acessa lá que a rádio já fica no ar, 24 horas no ar, tocando só música eletrônica brasileira. Sem repetir música, acho que durante uns 15 dias, cara. Você fica ouvindo a rádio direto e não toca uma música repetida. E outra, a gente deixa tocar a música inteira. Extende, não tem problema, não é versão de rádio não. A gente quer divulgar o trabalho do produtor brasileiro, certo? E aí você falou que tem quase 100 EP você já lançou? Já, tem muita coisa. Entra lá na Beatport. Eu acho que eu sou um dos primeiros artistas a começar a lançar na Beatport. Porque quando a Beatport surgiu, um ano depois eu comecei a lançar. Bacana. Eu comecei a lançar pela label do Marcos Carnaval. Que ele foi um dos primeiros a assinar com a... Tanto é que o sign dele é direto com a Beatport. Não é através de distribuidora. O Brasil, aí a gente faz um programa com ele. Me avisa aí quando a gente vem. Aviso sim. Ele, Rodrigo Vieira. Rodrigo Vieira. Ô, Rodrigo Vieira. É, se eles estiverem aí um dia em São Paulo, dá um toque. Dá sim. A gente vem correndo gravar aqui. Ele veio, acho que o ano retrasado ele veio. Tocou lá em Malingá. É, puta, precisam avisar esses caras. Aliás, eu já estou orquestrando uns caras, os anfitriões para vir aí. Não posso falar ainda, mas logo, logo os caras vão estar em São Paulo aí e nós vamos fazer. Vai ser bacana. Essa aqui é boa também, essa Old Fat Jaco. Pera aí, mas como é que fala isso aqui, cara? Old... Ancycronis. É desincronizado. É, é como se fosse um coração que está fora de compasso. Vamos ouvir, vamos ouvir um pouquinho. Ela é boa, essa música é foda. Old Fat Jaco. É, vamos ouvir. Bacana essa daí. Gostei dessa também. Nome difícil de falar, mas é bom. Vamos ouvir a próxima. Ué, não está tocando? É. Ah, tem um... Essa música o Murthy tocou. É, esse tempo atrás eu tinha mandado uma promo para ele e ele falou assim, pô, cara, toca pra caralho aquele remix que você fez para Denise lá da Mizumo. Isso aqui também saiu no áudio B? Não, isso saiu pelo seu chamado Mizumo, dos Estados Unidos, que é de uma menina chamada Denise. Brasileira? Não, ela é americana. Americana? Americana. Legal. Americana. Ah, então, pô, mó legal essa história, porque você tem o seu selo com mais de 100 vistos aí lançados. Sim. Tem até vinil, tem música lançada sua no selo e tem música sua lançada de vários selos aí também do... Assim, o release meu, eu tenho mais de 100. Agora, da label, eu acho que deve estar no 89, se eu não me engano. Só da label, aí que é outros artistas, né? E quantos selos lá fora, assim, já foi, então? Ah, cara, um monte. Você tivesse feito isso há 20 anos atrás, quando já saía vinil, nós estávamos ricos, cara. Pode. Né? Tem uma música que eu fiz um remix pro Jorge Jaramillo, do Ruda Funk, e era pra sair pela Sublime, não. Putz. É, aí saiu pela Subuza, né, que é uma subselo da... É, um subselo, né, exatamente. Eu até tenho, eu tenho uns isquinhos desse aí. E a música, é, é, a música chama Crown Cat Up. É bem interessante, tem na net, eu não trouxe ela, mas assim, se procurar na net lá, Jorge Jaramillo, remix Havec, aí vai achar essa música lá. E essa é 2015? Não, essa é 2013. 2013? 2013. Só que essa música, ela fez bastante sutil, ela entrou no top 100 Beatport, de Tech House, essa música aí. Vamos ouvir. E aí? E aí? E aí? Boa, boa música, cara, curtida. Bacana, hein? É legal. É Mizumo o nome da Label. Isso é legal, cara. O Brasil todo aí tá produzindo, isso é muito legal. Eu acho isso... Graças ao Ableton Live. É, graças ao Ableton Live. A tecnologia deu uma facilitada boa aí pra galera começar a produzir, mesmo porque eu penso o seguinte, pra mim acho que não importa mais a ferramenta. Sim, claro. A ferramenta pra mim não importa mais, não importa a ideia, o que o cara consegue tirar do software, absorver do software, do sequenciador, do hardware, sei lá onde ele vai produzir. Mas se ele tem uma ideia boa, é isso que importa. E bacana, né? Ó, umas paradas boas. Cara, essa música é assim, funciona muito. Foi hit. Funciona, foi. Foi. Muita gente tocou essa música aí. E eu não sabia que o Murphy tinha tocado, ele pegou e mandou o inbox. Não, cara, eu toco muito aquela sua música lá, ou Jack lá, eu toco. Pô, cartezão. Legal, legal. Vamos ouvir essa daqui agora, a Mechatronic? Mechatronic. Você falou que tem uma história boa. É. Tem um selo novo chamado Trial, não é tão novo, já tem uns 3 anos, que é do Kakarazes, das antigas, sabe? De Tecno. E ele montou esse selo, e tá saindo bastante artista importante da cena da Europa, e ele colocou essa música na última compilação que ele fez. Saiu isso aí, faz um mês que saiu. Ah tá, mas só a música num EP não? Não, foi uma compilação assim, da Trial, né? Que eles fazem vinil também. Mixado ou não? Não, não, essa aí é... Uma compilação normal. É uma compilação de Tecno, né? O nome da música então é... Mechatronic. Adriano Havé, que é o convidado hoje aqui do programa Sena Brasileira, diretamente da BanTV, a TV da Música Eletrônica. Em parceria com o Urban Dance Records, dá um curtir aí no Urban Dance Records, por favor galera, pra dar uma força aí, beleza? E você que tá afim de conhecer a DJ Band, não perca seu tempo, vem aqui um dia conhecer os cursos. Vem também conhecer o curso de mixagem, produção, performance, com os melhores profissionais aí da área. Você vai ter professores aí qualificados, os caras são, meu, muito bons no que fazem. Tóquio, conheço o Grace Kelly Dunn, Elia Simeone, Nedo Lopes, enfim, toda a galera aí, meu, tudo... Como é que eu posso dizer? Não vou puxar o saco dos caras não, mas assim, é que é... Meu, vocês vão ter aí uma experiência inesquecível estando ao lado desses profissionais que fazem muito bem o trabalho de ser DJ, de ensinar como professor, enfim... Vocês não vão se arrepender, vem aqui conhecer os estúdios também, tem estúdio pra poder... Cara, tem estúdio aqui pra você poder treinar, entendeu? Tem estúdio pra você gravar set, enfim, é muito legal a DJ Band, é um dos maiores complexos aí pra DJs e produtores do... Eu acho que eu vou falar da América Latina, hein? Cara, eu, assim, eu acompanho a DJ Band desde lá da Paulista. Desde a Paulistinha, né? Pô, não tenho noção, o negócio virou um predinho. Pra você ver que o negócio aqui é sério e não é brincadeira. Você vai também ter uma super loja aqui embaixo, tem equipamentos de primeira qualidade, enfim, você não vai se arrepender. Tem o Museu Mense também, que você vai ver toda a história aí de... Desde quando começou o primeiro toca-disco, você vai ver decks de rolo, enfim, os primeiros mixers... O Gemini, né? Eu tirei uma foto dele. É, tem até antes do Gemini ali, acho que tem o Ray, tem vários mixers ali bacana. Então vem aí conhecer um dia, aproveita, traz a sua música que a gente toca aqui no programa, manda a sua música aqui pro e-mail e não esqueça, é... Coloca o nome da música, o nome do artista, se tiver selo, coloca também, beleza? Ravec, vamos ouvir um pouco dessa mecatrônica aí então? Bom, a cara é boa. Olha, ela tem um brecão foda assim. Legal, legal. Vamos ouvir. Bom, né, Volver? Bom, né, Volver? Vamos ouvir? Bom, né, Volver? …. Beleza… Tecneira, né? Boa, boa música. Abec, vamos fazer o seguinte agora, cara. Fala todos os seus contatos aí pra galera, site do selo, SoundCloud, Facebook, sua agenda aí. Fala tudo aí pro pessoal. O que você quer saber mais aí do seu trabalho, da gravadora e tudo, fala aí. É, eu tenho um projeto quizenal, que é num bar do amigo meu, que a gente só faz discotecar. Fala o bar do amigo seu, não. Fala o bar do... Canecão. Pode falar o nome aqui. Bar do amigo meu... Luciano. Luciano, beleza. Manda um abraço aí pro Luciano. Um abraço aí, Luciano. E assim, a gente faz... Nós fazemos quinzenalmente na quinta-feira, que é só discotecagem com vinil. Bacana. Não sou eu que faço, é eu e um amigo meu, o Anselmo. E a música é mais tecno. Assim, a gente... Eu acho que a gente... Ou toca de tudo. Não, a gente... Como é que eu posso dizer? A gente faz como se fosse um laboratório. Ah, legal. Entendeu? Não tem muito assim segmentado. Se o cara chegar lá e rola o som que ele acredita, né? E às vezes é música assim que não... Que o cara não tem coragem de tocar em outro lugar. Ele vai lá, faz... Vê como é que é a reação das pessoas, se gosta ou não gosta. Funciona. Funciona. E fala aí os contatos, velho. Soundcloud, tal. Soundcloud é Havec, barra Havec. Soundcloud, barra Havec. O site é www.audiob.com.br. Lá tem um linkzinho pra mandar demo também, se vocês quiserem mandar demo. Fiquem à vontade. Olha, o nome é daí? E Biport, né? Biport é Havec lá, no Sirt lá. Você vai achar praticamente quase 99% das minhas músicas estão lá. Até o vinil, o vinil também eu digitalizei, mandei pra lá. Legal. Que saiu pela... Na época saiu pelo... Pela UC. Saiu pela UC. O meu... Porque na época eu não tinha suporte da Audio B na época, né? Aí ele falou assim, não, cara, manda o disco, vamos digitalizar ele, vamos lançar. Porque tava começando a coisa, né? A UC é underground Chicago? Underground de... A UC. É, a UC, na verdade eu acho que é... E o UC eu acho que é de... A UC, eu sei que é alguma coisa carnaval. Ah, tá. É, é uma coisa assim. Ok, ok. Então saiu pelo selo do Max Carnaval. Saiu, é. Na verdade era um... É um subselo chamado Letrochic, que era atrelado à UC, que é do Jorge Aramilo, do Rudafunk. Legal. E o Facebook, Adriano Havec. Adriano Havec. Adriano Havec com H, viu? É H-A-V-E-C-K. É isso? Pode adicionar lá. Cara, obrigado. Eu que agradeço, cara. Eu que agradeço mesmo, cara. Obrigado pela sua participação aí, pela viagem. O cara veio lá de Maringá pra fazer o programa aqui com a gente, pessoal. Isso aí que é dedicação e responsa, né? Verdade. É verdade? Tudo pela cena brasileira, não é isso? É isso aí. É isso aí. Obrigado, Mens. Obrigadão mesmo. Então vocês aí acabaram de ouvir mais uma edição do programa Cena Brasileira, diretamente da BAM TV, a TV da Música Eletrônica. Valeu, Havec. Obrigado, pessoal. Fiquem ligados aí na programação da TV BAM. E muito obrigado. E até a próxima edição, se Deus quiser. Fui. Valeu. Hoje foi legal, hein? Adriano Havec do selo Áudio B, lá do Paraná de Maringá. Valeu, galera. Obrigado. E até a semana que vem, se Deus quiser. Fui. Tchau. Tchau.